Até que o ratificado atrevido perguntou O senhor por que se chama? Não sabe, Luiz? Quem sou eu? Sou o Pai Natal Chama? Também que se chama Pai Natal O Solê não é o nome do Pai Natal Nicolau! São Nicolau Vocês não vão ouvir-me falar de São Nicolau? E aquelas são as minhas rendas Que me ajudam a distribuir O que é que ajudam a distribuir? O que é que ajudam a distribuir? Pequenos, em que noite? 25 25 Na noite de Natal E a quem é que o Pai Natal dá os preseitos? Aos meninos Aos meninos que suportam bem Amém Aos meninos que lidam mais Aos meninos que são mais